Vê a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanto a lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe, Assim diz o Senhor Deus, Tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, O bérilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbuncle e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engartes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu teu interior de violência e pecar-te, Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, Corromper-te a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis, te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, Profanar-te os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, E te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás.